Petricks do BBB20 é intimado a depor após ser acusado de assédio. Agora no Informe BBB. Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que é minha e a sua, é a nossa dose diária da vida alheia. E eu voltei porque, gente, olha só, passou lá no Jornal Nacional confirmando que o participante Petricks, lá do BBB20, foi intimado a depor na próxima sexta-feira sobre as acusações que ele vem recebendo sobre assédio dentro da casa. E segundo informações do UOL, um pouco antes da exibição do Jornal Nacional, onde foi exibido através do William Bonner a respeito dessa intimação, olha só o que diz a matéria lá do UOL. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Diane, de Jacarepaguá, entregou a intimação ao jurídico da TV Globo nesta segunda-feira, ou seja, hoje. O depoimento está marcado para sexta-feira, às 7 horas, informou a assessoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Procurada, a assessoria da emissora, ou seja, da TV Globo, confirmou a intimação. A intimação foi entregue hoje nos estúdios Globo. E em seu perfil no Twitter, a Polícia Civil do Rio de Janeiro escreveu sobre o assunto. James, no caso a Delegacia, atuando sempre no combate à violência contra a mulher. Em contato com o UOL, sobre a decisão da polícia, os representantes de Petricks informaram que estão aguardando um comunicado oficial. E segundo eles, nada formal chegou até o momento. Ainda ressaltaram que nem a Globo chegou a entrar em contato para falar sobre o tema. Mas agora, nesse momento, gente, que eu estou gravando, são 21 horas e 50 minutos. Já foi transmitido lá no Jornal Nacional. Então está todo mundo sabendo a respeito disso. E em conversa, Juliana Henrique explicou a decisão de chamar Petricks para depor. Ela também foi responsável pela denúncia contra o Vanderson há um ano atrás. Lembra, gente, que também o participante do BBB19 aconteceu a mesma coisa. Só que assim, eu vi agora há pouco nos perfis aí no Instagram, dizendo, várias pessoas comentando, ah, mas ele vai ser chamado, ele vai sair e depois volta. Não. Segundo as regras do programa, se nada mudou, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Vanderson. Ele saiu, não pode mais voltar. É eliminado automaticamente. E em sua conta no Instagram, a delegada afirmou que menções e vídeos nas redes sociais são fontes para a abertura da citada investigação. São imagens muito sérias, então queremos saber mais detalhes sobre o que aconteceu. Tivemos demonstrações de revolta contra o comportamento desse rapaz. Então a delegada decidiu que, por ser uma ação penal pública, fazer o primeiro procedimento policial, falou, então, a delegada. E vale lembrar, gente, que o Petrkes pode sair da casa antes, né, porque ele está no paredão. Exatamente sobre isso que eu quero falar. Já que aconteceu toda essa guerra, essa polêmica, né, nessa madrugada de ontem para hoje, entra ali as meninas com o Vanderson, que também tem um histórico meio complicado, e lá dentro ele teve um comportamento absurdo. Então agora estão dizendo que é importante continuar votando, né, não estou aqui fazendo campanha, mas eu estou dizendo que as pessoas estão comentando nas redes sociais que é importante continuar votando, porque ele está com depoimento marcado para sexta-feira, amanhã é o paredão, terça-feira, né, dia 4. Ou seja, dá tempo de votar bastante para o Petrkes sair. Ou não, né, tem gente falando assim que se ele não sair no paredão de amanhã e ele for prestar o depoimento, então ele não vai poder voltar mais, ele vai dizer que ele poderia ter ficado no paredão. Então fica a critério, né, gente, de cada um, quem está votando, deixar ou não o Petrkes na casa, porque de qualquer forma ele vai sair, gente. Essa semana, infelizmente, ou felizmente para algumas pessoas, ele vai sair, porque sim, eu vi pessoas dizendo que não tem jogada suja, mas aconteceram coisas, está gravado, está filmado, e muitas pessoas entenderam alguns comportamentos do Petrkes ali dentro como sim, algo abusivo, né, então isso não pode acontecer. Mas deixa aí a sua opinião. Você acha justo o Petrkes ter que sair do programa para prestar depoimento, né, e aí acabar perdendo a chance de levar, quem sabe, esse prêmio. Eles poderiam também conversar com ele, né, lá dentro do programa, numa salinha reservada, né, para que ele não saísse, não fosse desclassificado. Enfim, gente, deixa aqui a sua opinião, se vocês concordam com essa decisão, então, da delegada de intimar o Petrkes a prestar esse depoimento agora e tirar do programa. Deixa aqui escrito, tá bom? Mas quem é um babado, é um babado, meu Deus do céu. Tem o quê? 15 dias que esse programa começou e muita coisa já aconteceu, e eu tenho certeza que muita coisa ainda vai acontecer. E esse foi mais um Informe BBB, espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, de compartilhar nas redes sociais, chegou aqui, gostou, se inscreva e faça parte da família Deu Que Falar. Por enquanto é só, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho